Hoje eu vou tá fazendo um dos secretos mais fortes aqui do Anime Defenders, é isso mesmo, tá bom? Por isso já tão mandando essa dancinha cabulosa, e em que secret a gente vai fazer isso daqui? Bom, quem acompanha o canal sabe que a gente tem o Sunju, que a gente conseguiu girando, cara, é isso mesmo, com sorte que a gente conseguiu. O único que a gente conseguiu aqui girando, tá? Inclusive ele já tá level 80 também aqui no rank de range S, então se eu não me engano vai pra S+, ou talvez SS, Seria muito bom se fosse PSS, ia ser muito top, só que eu preciso upar aquelas duas ali também, que eu vou tentar upar, tá bom? E eu não dei evolução nele, então a gente vai dar essa evolução. Ah, e quem não assistiu o último vídeo, olha isso daqui, só vou dar um spoiler, olha essa belezinha aqui, Ah, cadê? Olha essa belezinha aqui, e também outros nais que eu consegui, olha essa belezinha aqui. Então quando vier a 3, vocês já sabem, né? A gente já vai fazer um outro vídeo maluco aqui com esses personagens. Inclusive quem quiser entrar aqui na guilda, comenta o seu level e também comenta o seu time, tá bom? Que aí você tem chance de ser convidado. Inclusive, corre porque só tem uma vaga somente. Bom, vamos lá, inclusive deixa eu ver quem tá na loja. Ai, não é o Katakuri, eu preciso muito do Katakuri porque, olha isso daqui, olha isso daqui. Eu tô precisando muito do Katakuri, pra gente ter mais Katakuri, né? Bom, e agora a gente já vai começar pelo rank, né? Vamos ver que rank a gente consegue pegar aqui nosso Sunju. Eu tô com um pouquinho, eu tô com 36 dados e tô com 20. Então a gente vai poder rodar 20 vezes. Eu não tô aqui com 100%, então eu vou bloquear esse S e vou girar nos outros. A gente tem 20 chances de pegar alguma coisa boa, tá? B, cara, B pá, não, vou arriscar um pouco. Vou arriscar mais um pouco, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, B menos não. Cara, eu podia vir um A, pelo menos um A. Cara, 14, tá? 13, B. Hum, vai pra B mais, né? Inclusive eu posso trocar depois, tá bom? É porque vai evoluir o nosso rank, por isso que eu tô girando. Cara, falta 10 giros. 10 giros, B, Codongue, não, vou arriscar. Cara, por favor, que venha alguma coisa boa, cara. Pelo menos um A menos, sei lá, um A menos, acho que deve ser bom. Aí a gente tem 5, 4, vai, 3, B mais, tá? Então vou ter que, vou ter um giro, vou ter um giro. Tá, vou ficar com esse B mais que vai se transformar em A e o último giro foi pra D mais. É, tá. É que aqui não tem mais um, né? Senão eu trocaria. Não tem mais nenhuma corrente, ó. Olha que triste. Como eu falei pra vocês, eu vou esperar ali o challenge virar pra gente ver se a gente consegue mais uma corrente. Porque eu ainda quero girar uma um pouco. Então vou fazer o seguinte, olha essa belezinha aqui. Eu tenho 500 traits aqui pra gente rodar. Cara, 500, eu só saio daqui com uma dessas passivas aqui. All Might, é a única que eu queria. All Might, 280% de damage. Quem é que não quer isso daqui? Tá, vamos nessa. Eu tenho 500, não é possível que vai vir coisa ruim isso aqui. Critical, Brawler 2, Prodigio, tá? Nada de bom, Critical, Prodigio de novo. Cara, não vem nada de bom. Tá, já tô ficando preocupado. Vem as duas passivas, duas passivinhas, duas, duas. Queria duas aqui. All Might e Critical 3 e mais. Nossa, All Might e Critical 3. Não, imagina se tiver, tipo, All Might e Reiki em 1. Ou pelo menos, tipo, All Might e Precision. Não, aí eu acho que eu tô sem mais. Critical, Prodigio, Critical. Cara, não queria gastar muito não. Não queria gastar muito não, véi. Pô, eu ainda tenho que pegar o Secret e Ygris, cara. Ainda preciso pegar o Ygris. Ainda preciso girar no Ygris. Eu espero que eu consiga algo bom. Até uns 300 traits. Eu espero. Critical, Brawler 3. Brawler 3 é bom. Tá, VS, tipo, duas passivas. Hunter 3 e Brawler 3 eu ficava. Sonic de novo. Sonic gosta, hein? Do meu personagem. Ele deveria ter um pitch isso aqui, porque ele tava em nada de bom. Olha isso aqui. Tô com 300 já, cara. Em 350. Ó, Precision 1. Cara, Precision 1. Não sei se eu troco. Ah, a gente conseguiu Precision 1, nosso personagem. Tem 30% de Critical Chance e 30% de Critical Damage. Ai, cara. Agora eu não sei, hein? Bom, eu ainda tenho quase 300, mas... E o... Depois, Farmo. Precision 1, não? Cara, eu não sei. Bom, eu perguntei pra algumas pessoas e me falaram pra eu ficar. Por enquanto, pelo menos, né? E Precision 1 é muito bom. 0.8% de chance, cara. Bom, então eu vou ficar, porque eu ainda tenho que pegar o Ygris e preciso gastar essa... Com Ygris, né? Que eu ainda vou pegar. Eu ainda confio. Ou... Não, mas eu confio que vou, hein? Bom, agora o que a gente tem que fazer somente é a challenge. Olha só, consegui farmar aqui 6, cara. Não 6 completamente. Eu acho que foi 5, né? Isso, foi 5. A gente conseguiu farmar. E com esse 5, dá pra gente girar pelo menos aqui 3 vezes, tá? Deixa eu colocar o nosso Secretizem bolado. Vamos bloquear o B, o S. E vamos girar aqui, vai. Vai, 3 vezes. Tá no D. Pelo menos tem que vir um B pra ficar A, A e S+, tá? Vai, primeiro giro. D+, tá? Segundo, C. Terceiro, vai ser o terceiro. Arrisquei tudo ou nada. F. Nossa, aqui não. Aqui foi pra estragar. Aqui foi pra estragar. Bom, o que que eu posso fazer? Eu posso evoluir ele e depois eu tentar pegar alguma coisa melhor nele, cara. Vai ter que ser o jeito, velho. Vai ter que ser o jeito. Bom, então vamos lá. Evolve. Inclusive, a gente já comprou aqui o crafting dele aqui. A gente já tem. Que inclusive foi essa espada aqui, tá? Eu posso comprar outra também, né? A gente não tá ostentando tanto assim, não. Então tá o nosso personagem aqui com precisão 1. Cara, evolve. Vamos nessa, Sunju. Venha evoluindo, amigo. Beleza. Pronto, deixa eu ver o nosso personagem aqui. Quase 3 mil de dano. Uh, ele foi pra S. Ele foi pra S, família. Olha esse daqui, ele foi pra S. Ele tava B+, e foi pra S. O que tava S, ficou S. Ó, S e S. Beleza. Depois a gente troca esse C aqui, tenta pegar um A, que ele vai ficar perfeitinho. Vai ficar gostosinho, hein? Cara, compensou muito. Nossa, eu tive muita sorte. Cara, na minha opinião, eu tive muita sorte. Bom, o que vocês acham? Comenta aí. Bom, inclusive a gente vai testar essa belezinha aqui em partida, né? Que eu quero ver. Porque ele tem a habilidade de sumonar e eu nunca vi. Porque eu nunca evolui ele. Nossa, o precisão é muito bolado. Bom, inclusive eu ainda vou pegar o Ygris. Nossa, eu preciso muito tentar pegar o Ygris. Eu vou girar nesse vídeo aqui. Eu vou girar nesse vídeo. Deixa eu só testar o meu Sungju que eu vou girar nesse vídeo aqui mesmo. É, eu tô bolado mesmo. Eu quero ver se eu consigo pegar esse Ygris porque até agora eu já gastei mais de 200 mil gemas e nada dele. Tá. O nosso Sungju aqui a gente não vai conseguir colocar porque ele custa 2 mil e a gente também não tem esse money todo. E será que já no primeiro upgrade assim, a gente colocar ele em campo, ele já começa a sumonar os personagens? E tipo, será que vem com um terço da vida? Eu acho que é um terço da vida, se eu não me engano. Tem que mostrar os ataques, né? Tem que mostrar os ataques aqui. Ó, toma. Nossa, ele pula literalmente no NPC. Toma. Buffed, cara. Será que tá... Ele tá spawnando. Ele... Nossa, ele... É um terço. É, tipo, um terço. Os NPCs estavam com 10 de vida. Ficou 3 de vida. Ó o monte aqui que ele tá sumonando. Caraca, muito top. Nossa, muito top. Poderia ter uma passiva aqui dentro do jogo que, tipo, melhorasse essa habilidade do personagem. Nossa, ia ser muito quebrado. Ia ser muito quebrado. Pelo menos metade da vida desse NPC. Pelo menos metade ia ser muito quebrado. Olha o monte de personagens saindo, cara. Que absurdo. Muito top. E o triste do Sung é quando tem bastante personagem. Por quê? Ele precisa fazer a kill pra ele poder spawnar. Então, quando vem muito NPC e tipo muito forte e tal, a maioria das vezes ele não consegue a kill e não consegue fazer esse spawn dele. Que é muito bom. Esse é o único ruim dele. E agora a gente vai upar, né, cara? Eu vou upar aqui o dano dele. Tipo, sem evolução. Só um level 60. O meu tava dando 22 mil de damage. Pelo menos tem que dar uns 50 mil agora. Eu espero que dê 50 mil. Toma. Nossa, muito bom. E deu critical. Deu critical que eu vi muito ali, tá? Eu acho que se eu não me engano. Deu um criticalzão bolado aqui. Olha isso daqui, cara. Muito absurdo. Tá, deixa eu continuar upando ele. Ó, caraca. Ele ficou... Uh, que ataque louco é esse daqui? Ó, e ele fala... Caraca, mano. Que legal. Ele suga. Ó, cara. Ele suga. Tipo, literalmente ele suga todo mundo. Nossa, meus NPC ali, tá? Olha isso daqui. Quanto de vida? 600, né? Deixa eu ver. Ele tá spawnando NPC quanto de vida? Ah, 173. Eu pensei que eu vi a mais forte, hein? É 173. Eu pensei que eu vi a mais forte daqui. Caraca, muito top. 9 mil. Ficou máximo dano 37 mil de dano. 37 mil. Ah, eu não gostei, tipo, da range dele, não. É, tipo, reto, né? A área dele é reto. Mas eu gostei que ele mandou uma mensagenzinha. Ô, louco, cara. Ficou muito bonito o último ataque também. O time de ataque é 8.5 segundos e a range 33. E o nosso damage, como eu falei, 37 mil de damage, cara. Nosso sangue evoluído finalmente. Cara, muito bolado. Bom, agora chegou o momento da gente girar no banner e finalmente tem o Katakuri, que é um personagem que eu queria. Tô com 18 mil gemas e vamos girar nessa belezinha? Vou comprar o luck aqui, que é muito importante eu comprar esse luck. E como vi a atualização, eu vou comprar as duas poções. A primeira vez que eu peguei um secret, eu tava com as duas poções. Então eu vou com as duas poções ainda, cara. Tipo, não sei, tipo, vai que tá realmente aumentando, né? Tipo, depois da atualização, meio que deu alguma bugadinha. Talvez tenha isso, né? Bom, eu só espero pegar muito secret. Muito secret. Cara, eu já gastei mais de 200 mil gemas. Olha isso daqui. Ou pelo menos mais Mythical Shine. Porque quando vier trade aí, eu uso no trade ali, colocando, sei lá, umas 50, 70 mil gemas. E depois a gente faz mais vídeo aqui, gastando em algum outro secreto. Que inclusive não vai ter, né? Tipo, o Ygris é limitado. Eu preciso muito pegar muitos, muitos Ygris. Só que eu não tô conseguindo um, imagina, tipo, vários. Finalmente, veio uma estrela vermelha, tá? Eu queria que fosse secret, mas não foi. Só que veio um Mítico. Eu quero muito que seja um Mítico Shine, tá bom? E aproveita e deixa muito like nesse vídeo. E toma o Mítico Shine. Ah, não foi, cara. Oh, mas esse Katakuri tá muito bolado. Ah, eu queria um Mítico Shine. Não veio. Não veio, cara. É, mais 10, né? Vamos continuar girando aqui. Porque eu gastei 8 mil e eu consegui pegar somente um Mítico. Um. E eu sempre fico em esperança de pegar mais Míticos. Mais Mítico Shine, ou pelo menos o secreto. Mas nunca vem. Porque eu acho que eu sou azarado. Que não é possível. Não é possível. Quem é mais azarado que eu? Comenta aí. Porque eu tô com boost. Eu tô, tipo, com boost. Com certeza algum de vocês aí já conseguiu pegar um secret. Tipo, chegou aqui, clicou uma vez e pegou secret. Comenta aí, tá? Porque com certeza vai ter. Bom, eu acho que o próximo é secreto, ó. Toma. Toma o secret aí, ó. Toma o secret de épico. Toma o secret de épico. Que não vem secret pra mim. Vê quantos gemas a gente tem. 5 mil. 5 mil. Dá pra fazer uma festinha ainda com esses 5 mil. Bom, eu pensei que eu ia sair feliz desse vídeo. Mas, tipo, de secret aqui é só meu Sung mesmo que eu gosto de mim. Só meu Sung. E olha lá, né? Porque meu Sung também ali podia ter vindo qual mais? Eu acho que eu sonho muito. Eu acho que eu sou um sonhador. Porque meus personagens nunca vêm o que eu quero. Do jeito que eu quero. Poderia haver um Sung com o All Might ali, né? Com o dano SSSS em tudo. Ia ser roubado. Ia ser do jeito que eu quero, né? E o Mítico a gente não conseguiu, cara. A gente só conseguiu o Mítico. Mas, tipo, o Mítico e o Shiny a gente não conseguiu. Eu vou farmar a noite toda. Toda, toda aqui. Pra mim... Aí, pronto. Peguei o Mítico. E a Shiny. Tem que ser Shiny. Tem Shiny. Ah, mas não. Não tô brincando. Não vai ser Shiny, não. Isso daqui vai ser normal. Olha lá. Normal. Já sabia já. O jogo não gosta de mim. Não tem nem porque eu ficar criando expectativas. Não tem como. Eu só vou aceitar mesmo. Ó, Shinyzinho. Bolado. Beleza. Vou tirar isso daqui, tipo, 40 mesmo. Vai que nesse de 40 a gente misteriosamente pega um Secret da vida aqui. Não, mas se eu dropasse um Secret aqui ia ser, tipo, muita sorte, véi. Girando 40, 40. E sorte é uma coisa que nesse jogo eu não tenho. E por último, veio raro. É, tudo bem. Bom, quero saber de vocês agora aí que nota vocês dão pro meu Sung, tá bom? Ele ficou assim, dois Rank S e um C+, que a gente vai trocar em breve, tá bom? E ficou com Precision 1, que na minha opinião eu posso trocar futuramente, tá? Mas agora é sério. Notinha de 1 a 10. Comenta aí. Se ficou muito ruim, comenta que eu posso trocar. E é isso. Deixa muito like e se inscreva no canal. E assim ficou pronto.